MÚSICA MÚSICA Sabe que o Senhor só Ele é Deus Nós somos seu povo e seu rebanho Sabe que o Senhor só Ele é Deus Nós somos seu povo e seu rebanho Aclamai ao Senhor a terra inteira Servi ao Senhor com alegria Vinde a Ele cantando jubilosos Vinde a Ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só Ele é Deus Nós somos seu povo e seu rebanho Sabe que o Senhor só Ele é Deus Nós somos seu povo e seu rebanho Sabe que o Senhor só Ele é Deus Sabe que o Senhor só Ele é Deus Nós somos seu povo e seu rebanho Sabe que o Senhor só Ele é Deus Sabe que o Senhor só Ele é Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Sabe que o Senhor só Ele é Deus Sabe que o Senhor só Ele é Deus Sabe que o Senhor é Deus Nós somos seu povo e seu rebanho Sabe que o Senhor é Deus